Só pra enganar o tempo Tento voltar ao passado Vou sem mapa, vou sem luz Só lembrança Pra me conduzir Pra me confundir Pra me confundir Falsos retratos Pedaços de memória São outros os fatos Mudou a história O tamanho das coisas O prédio gigante Pequeno sobrado Antigo mirante Meu mundo Tão grande no pensamento Menor a cada momento Cidade miniatura Perfume Que me faz olhar pra trás Meu mundo Meu mundo Falsos retratos Pedaços de memória São outros os fatos Mudou a história O tamanho das coisas O prédio gigante Grande Pequeno sobrado Antigo mirante Meu mundo Meu mundo Existe no pensamento Que me faz olhar Eu 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 Eu